Fala aí rapaziada do canal Mundo dos Trincas, Canto e Fibra, beleza? Você aí meu camarada que gosta de trinca-ferro, tá falando também meu filho? Você que gosta de trinca-ferro, que gosta de adquirir novos manejos, novos pássaros, conhecer criatórios que estão bombando aí no mundo da genética, passarinho que tá dando resultado. Existem vários no Brasil, existe o criatório Tibério, que é um amigo meu, o criatório Fênix, que é um amigo meu, mas também tem o meu amigo do criatório John Deere, tá? Ele tem um trinca-ferro que é galador, canta na roda, trinca-ferro excepcional, tá? Um trinca-ferro muito bom e eu tenho certeza que você vai gostar de ver, né? E adquirir uma ave dele. Vou deixar agora, na sequência desse breve pronunciamento meu aqui, um vídeo, tá? De pai e filho, é o trinca-ferro John Deere, juntamente com seu filho, né? Um filhotão ainda disputando o canto como se fosse gente grande, tá? Isso mostra que a genética dele lá tá dando certo, beleza? Então peço a você aí que não é inscrito no canal, se inscreva. Eu tenho certeza que você vai curtir esse vídeo, que não tem como não gostar de ver um trinca-ferro filhote disputando com o pai dele do jeito que esses dois estão. É espetacular, beleza? Peço aí você pra tá compartilhando esse vídeo e vou deixar o telefone dele aqui no vídeo e também na descrição aí do vídeo, pra você que quiser trocar ideia com ele, quem sabe reservar um filhote, tá mandando mensagem pra ele, perguntando da criação e etc, falando que veio através do canal Mundo dos Trinca, beleza? Tamo junto, rapaziada. Fica aí com esse espetáculo da natureza. Valeu! Fica aí com esse espetáculo. Fica aí com esse espetáculo.